Vem, vem, vem agulizar. Vem, camarada. Vai fazer essa média? E aí, Lúcio? Cimentão, hein? Cimentão, olha. Uma bela estrada, né? Bonito, né? Isso aqui é treinamento, cara. Isso é moleza. Claudiano tá impossível. Tá impossível hoje. Tá impossível. Vamos ver na volta. Quero ver essa filmagem da volta. Isso aqui é treinamento. É treinamento. Então, vamos subir a sua média pra vir. E aí, Claudiano? Quero voltar pra bicho. Quero voltar. Quero voltar vivo pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, bom. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.